Se os Estados Unidos desapropriarem todos os bitcoins de custódia corporativa, tendo 10, 15% dos bitcoins, aí ele, segundo esse tenente coronel da Força Espacial Americana, ele poderia ser a última Fiat a existir, enquanto todas as outras fossem obliteradas. A gente estava conversando aqui do Drex, que o governo brasileiro expressamente pretende destruir moeda física nos próximos 3 anos. Eu acredito que o dólar não vai destruir moeda física nos próximos 30 anos. Se o governo americano, Faca, chegasse agora e dissesse vai deixar de ter cédula em 3 anos, como ele está dizendo do Brasil. Mas não faz quase falta. Hoje, quem usa cédula para as coisas? Rapaz, existe 30 vezes mais cédulas de dólar fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. Porque é moeda de reserva. Por causa dos Estados Unidos. Rapaz, por causa do tráfico, essas coisas. Não, o argentino tem estimativas que tem mais dólar físico na Argentina do que nos Estados Unidos, bicho. Agora, perto do tamanho da base monetária global, continua sendo irrelevante. Mas ia ser um movimento brutal de pressão inflacionária nos Estados Unidos e eles iam perder uma quantidade absurda de riqueza de gente pegando dinheiro emprestado grátis. Cédulas de dólar guardadas no colchão é dinheiro emprestado grátis ao governo americano, sim ou não? Mas quanto tem de cédula de dólar emitida? Vamos lá. O Federal Reserve tem isso. Se você olhar no site do Fed, você tem o volume de cédulas emitidas. Sim. Ainda assim... Que é uma fração tipo 3% do agregado superiores. 2, 3%. Até menos. Eu posso consultar aqui, mas o site do Fed publica isso. O balanço do Federal Reserve tem notas emitidas, tem o dólar que ele dá para os bancos, chama-se reserva bancária. É dólar escritural, é o dólar só que não papel, é o dólar que ele deposita no banco, chama-se reserva bancária. O dólar papel, que é o dólar em circulação das pessoas, também está lá no balanço. Sei lá quantos bilhões tem disso aí, a gente olha, mas é pouco. Porque de reservas bancárias mesmo, tem trilhões, entendeu? Reservas para dólar escritural que não é papel. Sim. É o crédito. Saldo bancário. Saldo bancário. É. E tem uma outra possibilidade. Países que não são os Estados Unidos, mas que negociam em dólar, que criam obrigações de dólar entre si, euro e dólares, eles podem gerar dólares, eles podem gerar sintético de dólar, hipercolateralizados, por exemplo, em Bitcoin. Existem diversos smart contracts hoje, não entre estados, mas existe na internet, sem sede, lugar nenhum, sem dono, que você gera vale dólares garantidos pela capacidade de liquidação do patrimônio que você colocou lá. Sim, é o derivativo de Bitcoin. Isso. Por exemplo, se os BRICs agora começarem a negociar entre si, não no dólar do Fed, que pode ser tomado como a Rússia tomou, mas em um dólar que não pode ser tomado pelo Fed, porque ele veio de um smart contract, ele enriquece duas vezes. Ele enriquece porque a dívida dele em dólar vai se desvalorizar, porque a oferta do dólar aumenta, ele está criando dólar. Enquanto tem criação de dólar, sim. E enriquece porque... Ele só perde no meu cenário de destruição de dólar, porque aí o dólar, tudo que é em dólar, cai de preço. Ele começa a ter que liquidar para pagar essa dívida. Mas não está lá ainda, eu concordo com você. Eu acredito que esses dois são cenários possíveis. Agora, a maioria dos banqueiros centrais do mundo vão dizer que não, que esse cenário é improvável e que o soft lending é garantido e nunca mais haverá uma crise. E que eles geralmente estavam errados. É o que eles acham isso sempre. Dessa vez é diferente, meu irmão. Dessa vez é diferente todo ano, né? Dessa vez é diferente todo ano a conversa é essa, né, Isanel? Isso que você falou é legal você falar? Confia, eu nunca fiz isso antes, né, Isanel? Eu me lembro. Você é o primeiro. Eu me lembro de uma clássica. É exatamente isso que você falou e você tem toda a razão. Eu estava morando em Nova York, em 2005, eu trabalhava na Merrill Lynch, banco estrangeiro lá, e eu escutei uma entrevista do recém-impossado presidente do Federal Reserve da época, que ela chamava-se Ben Bernanke. Saiu o Alan Greenspan, que era um ícone, né? Todo mundo achou ele um gênio, porque no meio do crash do Nasdaq ele baixou o juro. Salvou todo mundo. E por causa da atuação dele, a economia americana não teve recessão, ele afastou o risco deles, eles tinham medo de uma recessão, de uma deflação. Ele baixou o juro para 1% e inventaram aquela modalidade de crédito hipotecário e a economia se deslanchou. Crédito hipotecário. Esse crédito que ele está falando é aquele do filme, você já assistiu a grande aposta? Do Big Short, é esse aí. Que prostituta, mendigo, todo mundo comprava imóvel, não é isso? É, inventaram aquela maravilha. Aí, o Bernanke, o Bernanke já era presidente do FED, já estava, os imóveis já estavam naquele nível de preço alto, que estava ali, sabe, naquela, não sei se vai, sabe aquele momento de preço onde está lá em cima e você está sentindo meio que uma areia movediça, que eu acho que talvez não vai subir mais? E perguntaram para o Bernanke, numa entrevista, mas você não tem um problema com esses créditos imobiliários? Isso aí pode dar um problema, né? Por causa dos preços, se voltar, ele falou assim, olha, para dar um problema, teria que haver uma queda generalizada nationwide, teria que ter um nationwide price drop em todos os 50 estados americanos. E isso nunca aconteceu. Então, não vejo problema, isso nunca aconteceu. Ou seja, na lógica do cara, porque nunca aconteceu, não vai acontecer. Mas não deu dois anos, foi exatamente isso que aconteceu, não deu nem um ano que aconteceu isso aí. Caíram os preços de todos os imóveis em todos os estados americanos. Foi o que quase quebrou o sistema financeiro em 2008. Inclusive com o fim da... Dessa vez vai ser diferente? Não foi. Não foi, porra nenhuma, né? Não foi. É mesmo, é pior, você nunca fez isso, você é o primeiro, não é igual, não é isso? Agora, é isso. Quando acabar as cédulas físicas no Brasil, como é que o jogo do bicho vai fazer? Como é que o tráfico de drogas vai fazer? Como é que a compra de voto vai fazer? Como é que a prostituta vai fazer? Bitcoin. Rapaz, ele pode usar dólar físico, como se usa muito na Venezuela, em Cuba, na Argentina, no Uruguai. Ou pode ser sintético de real e dólar. Eu acredito que vão ser desenvolvidos reais sintéticos, vão ter plataformas que você vai poder shortar, shortar Bitcoin ou alavancar Bitcoin em real, gerando lending em real. E, por exemplo, muitas pessoas cada vez mais... Tem gente lavando dinheiro, né, também. Não, mas isso não é crime. É crime negociar sintéticos, estêbulos? Não, não é. Tô dizendo que ainda vai ter gente, o cara que quer vender alguma coisa, ele monta uma empresa de vender Babalu e, na verdade, tá recebendo piques pra vender drogas. Sim, mas como é que o cara do Jogo do Bicho vai fazer pra pagar? Hoje em dia, o senhor receberia 5 milhões do Jogo do Bicho na sua conta? Não receberia que você não recebe um centavo. Na minha conta não, por causa de origem, né? Isso. E como é que ele vai pagar sem existir dinheiro, cédulas físicas? Porque o Jogo do Bicho hoje em dia paga em cash, não é isso? Você chega lá e ele bota em cima da mesa 10 milhões de reais. Como é que é pagar? Ele põe, o problema é você, que conta você vai pôr esse dinheiro, né? Tem que ter um... Não, é problema seu. Não é assim que o Jogo do Bicho paga ou não? É. Sim. Não é só o Jogo do Bicho, tá cheio de gente que paga tudo em mala aí. Lá em Brasília, por exemplo, tem mala pra caramba. E como é que vai ser? Ele vai pagar em mala de dólar, né? Vamos perguntar pros políticos, né? Como é que eles fazem hoje com as malas deles lá? Com os Geddel da vida, né? Pois é. Não, o Geddel também tinha ouro e dólar, não era só real. É, tinha tudo. Sim. É isso. O fim, o governo, acabando com as cédulas físicas, ele vai aumentar a base de arrecadação, o metadado e o controle sobre as pessoas. Exato. Mas todo poder que você abusa, você perde. Exatamente. Ele vai perder o controle, por exemplo, ele vai perder uma parte das pessoas que poupam hoje em real físico, que vão ser forçadas a utilizar ou Bitcoin, ou stable sintético, ou dólar físico, não é isso? É. Então são duas fases. Eu tô entendendo que são duas fases do problema. A primeira fase do problema é como sobreviver à avalanche, porque tudo que eles querem fazer no sistema monetário, eles vão poder fazer depois do... Eles chamam isso de Great Reset. Eu chamo de Crash. Eles vão fazer depois do Crash. Porque hoje não tem como substituir dólar como reserva e nem o sistema monetário hoje na quantidade que ele circula hoje. Porque tá tudo bem, tá todo mundo com o seu dinheiro na conta, todo mundo achando que tem riqueza por causa daqueles ativos. Então, primeiro, eles vão deixar que eles sabem que a destruição é inevitável. Porque não tem como crescer crédito pra sempre. E não tem como manter a economia rodando com crédito numa economia que não... E a geração mais numerosa, a geração mais rica da história da humanidade são os baby boomers. É o pessoal que nasceu imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial. E pegou o boom de crédito, pegou o início desse movimento. Por que o crédito, por que o juro caiu durante 40 anos seguidos? Você tinha produção e gente nascendo. Muita gente nascendo. A geração mais numerosa do Japão, da Europa e dos Estados Unidos estava no ápice de produção. Esses caras estavam comprando ativos. Eles estão diminuindo o yield, né? E você não tinha pressão inflacionária porque você tinha capacidade ociosa física, muita gente nascendo e muita capacidade de produção. Estados Unidos tinha feito um motor pra guerra. Acabou a guerra, aquele motor industrial passou a produzir pra Europa. Pra vender... Tudo, geladeira, carro, tudo. Tudo, a Europa não tinha nada. A Europa tinha sido... Toda a indústria tinha sido devastada por bombas e guerra, não sei o quê. Só que nessa década, essa geração que é a mais numerosa de todas nos Estados Unidos vai se aposentar. Quando o cara se aposenta e ele fica comprando ou vendendo ativos, ele passa a ser um vendedor de ativos, não é isso? Ele passa a ser um desovador, um aumentador de... É, ele não produz mais, ele vai só viver da poupança dele. A pressão de 40 anos de redução de juros tende a se inverter. E o que a China fez... E o que vai atender em todos os lugares agora, né? Mais ou menos, a África, a população ainda tá crescendo. A China também tá nesse destino. Mas o Brasil também, né? A China também tá nesse destino. Eu sempre falei que a Índia vai ser uma potência maior que a China. Porque a Índia não tem o problema demográfico que a China tem. A China ficou 40 anos exigindo um filho por família... Tá mais baixo que o Japão. A fecundidade na China é mais baixa que o Japão. A China não tem como ser a primeira potência mundial nunca com esse tipo de problema demográfico. O PIB japonês praticamente não cresceu de 1990 até agora. 1990. Tem quantos anos... O Japão tá numa recessão, uma recessão, estagnação há vinte e tantos anos. Mas é isso, é porque a população tá diminuindo. Começou a diminuir, caindo 10 mil, 50 mil, 100 mil. Agora tá caindo um milhão por ano. Isso vai acontecer com a China. Pior, porque foi brutal. Eles reduziram a fecundidade sem ter antes ficado ricos como o Japão. Não foi uma questão natural. Foi imposição legal que gerou o malinvestimento. Eu acredito que é possível que nos próximos 40 anos nunca mais a China cresça dois dígitos. Não tem, não. Não é possível, não. Eu garanto pra você que não tem mais. Inclusive, o problema não é só reduzir o número de pessoas. O velho custa dezenas de vezes mais ao Estado que a criança. O velho hospitaliza. O velho recebe aposentadoria. O velho tem que tomar remédio. Você ter um montão de velho na sociedade pra pouco adulto, você destrói a produtividade do país. Essa é a tendência da China de sofrer agora. O Deus é o mais sábio de todos. Quando ele fala cresceivos e multiplicai-vos... É pra crescer e multiplicai-vos. É pra multiplicar. É pra fazer mais de dois filhos, pelo menos, senão você entra nesse problema. O Alan Munson mesmo falou que a maior preocupação, quando todo mundo tava falando de IA, ele falou cara, eu me preocupo muito mais com o crescimento demográfico do que inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, os globalistas são exatamente o contrário. Eles querem reduzir a população. O número de pesados, né? Por isso que eles querem esse negócio de pouco filho, não sei o que, estimula... Essa galera tem uma fantasia, esse pessoal tem uma fantasia de que a inteligência artificial e a automação vai substituir os escravos. Eu nunca entendi aquela parte do Antigo Testamento, que ele mandou matar os muitos judeus, sabia? Não faz família nem filho. Eu nunca entendi aquela parte da Bíblia, que o farol mandou matar os meninos judeus. Não tem um farol matar, mandou judeus. Eles são escravos. Como é que você mata escravo? Porra, escravo vale dinheiro. Não tinha pra onde vender o escravo. E tem uma hora que muitos escravos você não tem como controlar, não é isso? Eu acho que a ideia dos caras é essa. Eles acham que não precisam mais dos escravos, que a IA vai substituir os intelectuais e que o robô e o automato vai substituir os braçais. Eu acho isso um grande erro. O número de horas trabalhadas tende a diminuir nos últimos 5 mil anos. Se trabalhava menos em 1.800 do que em 1.000, se trabalhava menos em 1.000 do que em 500, não é isso? A humanidade tende a cada vez trabalhar menos e produzir mais por hora. A humanidade tá aumentando a produtividade. Com a mesma mão de obra você produz mais, ou seja, trabalha menos horas. Pois é, agora o fim do trabalho humano seria o fim da história. Porque Deus colocou como nosso anátema no primeiro livro da Bíblia que do sol do seu rosto vira o pão, não é isso? Sim. Eu acho que o trabalho humano nunca vai acabar. Eles acham que sim. Por isso não precisam mais escravos pra matar todo mundo. Ou castrar, ou efeminar, não é isso? Ou mandar cortar o pipi da criança, não é isso? Ou vendo? Obrigado.